Música Homem consegue revogar doação de imóveis por ingratidão da ex-mulher. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco foi mantida pelos ministros da 4ª Turma do STJ que reconheceram ingratidão da ex-mulher após um atentado contra o ex-marido. De acordo com o processo, após a separação, o homem fez doações para a ex-mulher, incluindo imóveis e depósitos em dinheiro. Tempos depois, a mulher teria ido à casa do ex-marido e efetuado disparos de arma de fogo. Na delegacia, ela ainda teria acusado o ex-marido de contratar seguranças para invadir a casa dela, o que não foi comprovado. Após o fato, o homem moveu a ação para revogar as doações. O Tribunal de Justiça de Pernambuco entendeu que houve atentado contra a vida do doador e reconheceu a prática de injúria grave e calúnia nas acusações da ex-mulher. Então, foi determinada a revogação das doações dos imóveis. Excluindo as quantias em dinheiro, por sua natureza remuneratória. A mulher recorreu ao STJ, onde alegou que o incidente não caracteriza atentado à vida do doador, nem intenção de lhe causar lesão física. E afirmou que a revogação não seria possível, diante do caráter remuneratório dos imóveis, pois sempre se dedicou ao matrimônio e aos filhos. O relator da ação no STJ, ministro Marco Buzzi, citou a jurisprudência do tribunal, no sentido de que, para a revogação de doação por ingratidão, exige-se que os atos praticados sejam graves. O relator disse ser impossível rever a decisão do Tribunal Estadual, pois a corte não pode rever provas em recurso especial. Os demais ministros da turma seguiram o voto do relator, que manteve a revogação das doações.